Oi gente, eu sou Ana Proença e eu sou João Marcos e nós estamos hoje para deixar aqui uma música Samba Autoral, Feito em Minas, Dama do Samba, de Vinícius Mineiro e Evandro Mello. Samba Autoral, Feito em Minas, Dama do Samba, Seu canto é magia, Nossa Senhora, a melodia, inspiradora de todo samista, vestida de noiva, casou com a poesia, Seu canto em outros tantos tem um tom da paz, Se canto em ti me espelho a bem da voz, Envolto deste modo quero sempre mais, Te vi na lua do samba, Cantai por nós, Cantai por nós, Cantai por nós Diz, para os anjos que te assopram os ouvidos, Para os deuses que por vezes te admiram, Que teu povo quer ouvir a tua voz, Que teu canto tem magia sobre nós Lá 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 Amado samba Amado samba